O racismo e a discriminação não têm lugar na Europa. Palavra de Úrsula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que se manifestou esta quarta-feira no Parlamento Europeu. Desconheço o que é ser-se negro ou membro de qualquer minoria étnica, religiosa ou sexual nos lugares em que vivi. Quero deixar claro que na nossa União não há seguramente lugar para o racismo ou qualquer tipo de discriminação. Ainda que a presidente da Comissão Europeia não tenha proposto medidas antirracismo concretas, alguns eurodeputados dizem ser importante haver orientações europeias comuns sobre a atuação da polícia. Apesar de não ser uma competência da União Europeia, a UE deveria fazer pressão nesse sentido porque se trata de uma questão de democracia em França, por exemplo, um terço da população tem medo da polícia só porque os veem do outro lado. Outros, como o eurodeputado húngaro do Partido Popular Europeu, Tamás Deutsch, criticam os ataques às estátuas em várias cidades. É assustador, no presente, quando as pessoas são confrontadas com aspirações tão agressivas e egoístas para reescrever a história. Destruir a estátua de Churchill em nome do combate ao racismo é um exagero, mesmo numa abordagem extremamente esquerdista ou totalmente liberal. Esta sexta-feira, os eurodeputados votam uma resolução contra a violência policial em apoio aos protestos pacíficos.